E aí pessoal, Adrian na área de novo, trazendo pra vocês o Ceral Cleaner, um game totalmente gratuito, trazido pela Twitch Prime no mês de novembro, certo pessoal? Pra quem não conhece o serviço da Twitch Prime, é um serviço da Amazon Prime, onde você tem, além de diversos serviços, como frete grátis, Amazon Music, como se fosse um Spotify, sempre tem direito ao Twitch Prime, que você todo mês tem uma quantidade legal de jogos, fora bônus em outros games, itens exclusivos e tudo mais, como em GTA, LoL, Mobile Legends, meu, infinidade de coisas, tudo por apenas R$ 9,90. E, pra quem tá assistindo aqui no canal, tem um link na descrição que te dá 30 dias grátis pra você experimentar todos os benefícios da Amazon Prime, incluindo o Twitch Prime. E ainda, se for no mês de novembro, você pode baixar o Ceral Cleaner, que é um dos games que está lá, disponível totalmente de graça, certo pessoal? Bem, vamos testar aqui o game. Contratos da história, vamos começar aqui, ele já tá em português. Deixou entender aqui muito bem, espaço desafio, selecionei, vamos bora, vamos bora, viu, o que que é esse game aqui? Ele é um gamezinho, tem uma ambientação como se fosse no estilo anos 60, 70. Ah, use o sentido do faxineiro para olhar ao redor do mapa segurando para procurar, use o sentido do faxineiro. LT, barra de espaço, legal. Barra de espaço, aqui, vamos só que eu tenho que pegar, ali tem um corpo, e ali tem dois capangas. Barra de espaço, eu acho que eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, um corpo, e eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, peguei. Muito bem Temos um corpo, temos uma evidência Então agora tem que... Ah! Não, 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 não Fui pego Haha, entendi É um gamezinho bem assim, no estilo... Melhor estilo pega-pega, digamos assim Ah, droga, fui pego De novo É um game stealth Aí... Já era correr Serial cleaner, agora entendi A galera mata E aí eu vou fazer a limpeza dos corpos Cara, que errado isso Muito bom, muito bom, muito bom Gosto desse estilo de joguinhos que são mais stealth, meio pega-pega, digamos assim Ó, posso dirigir 45 minutos, cheguei em casa Hora de começar uma nova coleção de relógios de ouro para dará para o começo Agora é hora de relaxar Ok... Ok... A mãe... Não... Estou fazendo panquecas Quer gelé, manteiga e amendoim O gelé está ótimo Tudo bem, querido Ok... Primavera de 72, ambiental nos anos 70 O telefone tocando Vamos lá atender Deve ser mais um serviço Ei, faxineiro Parabéns pelo último trabalho Se estiver interessado, temos outro Estou sim, claro Ok... Hum... Fica bem interessante Legal... Pegamos o carro e fomos Para fazer mesmo a limpeza de uma área de assassino Eu trabalho para a máfia Então essa é a ideia Eu trabalho para a máfia O que temos que pegar aqui? Nossa... Temos... Três corpos Três corpos, dois guardas Dá para se esconder em alguns lugares Interessante Oh... Droga Oh, não, não, não O filho pegou Não... Ei... Ok... Muito bem... Pegamos um corpo... Trazemos aqui já para o nosso carro... Hahaha... Vamos ver como é... Aqui é que se esconde... Ninguém irá me ver... Hum... Hum... Vamos compreender aqui... Hum... Vamos compreender aqui... Que que eu tenho que pegar agora o cinturão... Ok... Já temos o cinturão... Bem... O cinturão... Levo para lá... Ah, droga, me viu Ok Ah O corpo mudou de lugar Então ficou mais fácil, digamos assim Não, 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 dá Droga, foi pego de novo Bem pessoal, já deu pra entender como é que é o game E o game é muito viciante Esse game está disponível na Amazon Prime Ou na Twitch Prime, melhor dizendo Totalmente de graça Vale a pena baixar, é um jogo bem divertido Que vicia com grande facilidade Muito provavelmente eu vou fazer também Gameplay, vou fazer live dele na verdade Jogando esse joguinho aqui Porque, meu, vicia muito fácil É muito gostosinho jogar ele Ele é muito bem feitinho, certo pessoal? Vou ficando por aqui Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário E vou indo nessa, valeu, falou E fui!